A beleza da vida está em entender que recomeçar é preciso. Recomeçamos todos os dias, a cada amanhecer. É a oportunidade de aprender, recarregar as energias e trocar experiências. Viva os detalhes da vida, porque eles podem se tornar grandes momentos. Viva os detalhes da vida, porque eles podem se tornar grandes momentos.